Oi gente do VimTV+, estamos aqui na livraria no lançamento dos livros do meu amigo Rodinei Monteiro Soares e vocês vão conferir no meu programa, bye! Música Rodinei, chegou o dia, e aí como é que você está se sentindo? Escritor famoso, como diz, estava bastante ansioso e depois que eu vi essa multidão de amigos, não só prestigiando, mas inclusive alguns até já lendo alguns capítulos e gostando, isso para a gente é uma grande alegria, uma grande satisfação. Pois é, eu sabia que esse é um sucesso e olha a fila, bom demais né? Pois é, que espetáculo né? E mais ainda, ter sua presença aqui que vai abrilhantar mais esse evento né? Viva a vida! Conheço Rodinei já há alguns anos, tenho grande consideração por ele, acredito muito no potencial, conheço as ideias dele, sou fã da forma de pensar, da objetividade dele e isso me deu prazer de estar aqui hoje, recebendo a dedicatória do livro, da publicação dos dois livros do grande amigo Rodinei. Eu queria apresentar para vocês, no caso, os dois livros, nós temos aqui a Batalha das Constelações e o Resgate dos Anjos Caídos, é um livro de ficção, é um romance de ficção, na qual eu permito que o leitor possa me seguir durante... Durante todo o trama, como participante ativo dessa história e o mais interessante é que ele consegue ser teletransportado para outras dimensões da matéria e outras dimensões em outras galáxias, outros planetas. A função do livro é essa, é fazer com que as pessoas possam acreditar na existência de outras matérias e outras galáxias e outras dimensões em relação à nossa terra. O referente ao livro Lindas Histórias para Acordar os Homens Adormecer as Crianças é um livro de contos, na qual eu procuro mostrar, procuro exemplificar tudo aquilo que acontece na vida do ser humano, os problemas 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 de falta de perspectiva de vida, de uma forma, procurando trazer à natureza os seres inanimados da natureza, seriam os seres inanimados do reino vegetal, do reino mineral e alguns seres do reino animal, para que pudesse exemplificar esses sentidos, esses atos cotidianos da nossa vida. E é mais um escritor que nasce entre nós, com a valorização, valorizando a nossa literatura, que é muito rica. Quando, claro, é um celeiro de ideias. Nós temos muitos lançamentos e esse está, assim, muito concorrido, muito bom. Parabéns para o novo escritor que surge. É um prazer muito emocionado que a gente está aqui prestigiando um homem, só uma pessoa com tanta sensibilidade que pode estar colocando para fora, assim dizendo, essa emoção de transmitir através de um livro. Fala que eu estou muito satisfeito, muito alegre, saber que estou sendo prestigiado. Eu acredito plenamente que esse livro possa trazer alguma coisa muito interessante. E o principal objetivo desses livros foi procurar no ser humano os valores muitas vezes esquecidos ou perdidos. E tirar o pessoal, a pessoa, um pouquinho da zona de conforto. Fazer com que a pessoa pente-se, que a pessoa raciocine e que a pessoa possa sentir e ver o mundo de uma forma diferente. Fazer com que a pessoa, um pouco mais diferente.